O Figueirense, faz um corte por aqui, abre do lado esquerdo, tentativa de chegada daqui Da o chutão Guilherme, procurando o Pichu, tenta subir de cabeça, olha aqui a habilidade agora, do Pedro Domina de sola, vai pra cima da marcação, agindo por ali, assim a opção de passe Tentou fazer o corte ali, a zaga consegue, bate, rebate, tentou dar um chapéu, conseguiu, levantamento Olha o Ian, passou no meio de dois, toca a bola do lado direito, lado esquerdo de ataque Vai lá que a ropa é cobrada, do Pedro da Liga ali Da equipe do Figueirense, pra colocar em contra-ataque Aí o Pedro Música 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 Música